Olá pessoal, beleza? Vou falar aqui sobre o processo de mudança de tom, que é quando você está no tom, por exemplo, de Dó maior e quer mudar para o tom de Ré maior. Vou usar como exemplo a música Sinônimo, de Zé Ramalho, que é uma música bem fácil de tocar. Por exemplo, em relação ao solo, vai ficar assim, se eu estiver no tom de Dó maior, aqui ó. E a parte cantada do refrão? E se eu quiser mudar de tom para o tom de Ré maior, elevando um tom, por exemplo, uma referência aqui da nota mais grave, ó, Dó Ré. Vou elevar um tom agora, vou para o tom de Ré maior. Fazendo o solo em Ré maior, vai ficar assim, ó. Aqui eu só vou transferir o desenho, se em Dó foi aqui... E agora eu vou fazer o mesmo desenho, um tom acima, vai ficar exatamente aqui... O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca sente medo De contar os teus segredos Sinônimo de amor é amar Então, no caso aqui, eu fiz uma mudança de tom, que é do tom de Dó maior para o tom de Ré maior. Se você quiser acompanhar mais conteúdos, o meu Instagram é arroba pablochaul__ do projeto Música com Simplicidade no YouTube, canal oficial. Valeu aí, até mais, tchau!